Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Dessa vez vamos pegar a Darkness, que faz parte do grupo Integral Médica, uma marca deles. Então a Darkness é uma marca, uma fabricante super conceituada. Então é feita pela Integral Médica, só é uma rotulagem diferente, um pouco mais agressiva. Tem a caveira, eles tentam atingir um público diferente. Mais posicionamento de marca mesmo, questão de marketing, do que necessariamente produto em si. Então aqui a gente tem a Creatine Darkness, que é a creatina pura monohidratada. Então é a creatina padrão de qualidade, zero sódio, zero açúcar, sem aditivo, 100% creatina. É isso mesmo, é a creatina como deve ser, ela pura em pó. Tem creatinas ruins, de marcas bem ruins, que colocam açúcar para dar mais volume. Aí quando você vem a informação nutricional, tem carboidrato, ou seja, um absurdo. E não pode ter, né? A creatina tem que ser simplesmente creatina, senão não faz sentido você pagar por açúcar. Então é a creatina boa padrão, aquela que você sabe que vai dar certo, sem risco nenhum, ok? Eles tem também a creatina, a Criapur, né? Criapur que é alemã e ela é considerada a melhor matéria-prima do mundo, porque é uma fábrica que só faz creatina. Aí muita gente acaba preferindo por ela, né? Tá até aqui, ó, 105 reais, vem 200 gramas. Muita gente acaba preferindo por ela, porque vem esse selo, e esse selo é a garantia de que a creatina é de extrema qualidade. Qual que é o ponto aqui que eu gosto de falar? É que ser Criapur não necessariamente significa que é superior, por exemplo, a essa, tá? Na verdade, as duas são muito equivalentes. A diferença é que essa daqui, a normal, é fabricada pela própria Darkness Integral Médica. E essa daqui, eles importam o pó direto da Criapur e só colocam a rotulagem. Então é fabricada lá fora, uma matéria-prima internacional. Então essa creatina, a creatina Criapur da Universal, a creatina Criapur da Growth, são exatamente as mesmas, tá? Eles só mudam o rótulo. Logo, assim, qual que é a vantagem? Quando você compra uma Criapur, você sabe que vai ter isso e acabou. Não vai variar de fábrica pra fábrica. Quando você compra da fabricante, assim, vai ter a variação de uma fábrica pra outra. Mas pra te falar a verdade, eu não acho que seja muito relevante. Eu não acho que, por exemplo, a creatina da Darkness seja melhor ou pior do que a da Max Titanium. Ou seja, melhor ou pior do que a da Growth, entendeu? Eu acho que são marcas muito conceituadas que fazem produtos com muita qualidade. Então eu, pra te falar a verdade, na minha opinião, é indiferente. Pegar uma dessa ou pegar uma Criapur vai dar no mesmo em questão de resultado, tá? Porque as marcas são credíveis, ok? Em relação a custo-benefício, o preço é um pouquinho salgado, né? Tem opções mais em conta. Mas aí vai muito da sua preferência por marca, né? Tem gente que gosta mais da Darkness, então vai de Darkness. Importante você tomar a creatina porque é um suplemento aí de extrema qualidade, extremamente difícil de conseguir pela dieta, né? Teria que comer um quilo de carne por dia, então é um absurdo, né? Imagina um quilo de carne por dia, ficaria mal o dia inteiro, né? Cheio e tal. E enjoaria também, né? Todo santo dia comendo um quilo de carne. E o preço também, a carne não tá barato, né? Então não tem como conseguir creatina pela dieta, é um suplemento extremamente relevante. Compre, tome, treine direito, siga a dieta, continue acompanhando o canal que a gente volta com mais e mais conteúdos, beleza? Se inscreva aí pra estar sempre atualizado sobre as novidades. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.